Bom dia, meus amores! Bom dia! Estamos o quê? Começando a faxina em casa, que hoje a gente vai receber visita. Sim, o Rodrigo e o Fernando vão vir almoçar aqui em casa. A gente vai fazer um almoço pra eles e pra isso a gente tá arrumando a casa, né? Porque ninguém merece, né? Ninguém merece, né? Eles ainda são visitas, né? Querendo ou não, são visitas. É verdade. Não precisam ver a casa desse jeito, né, gente? Se você também só arruma a casa quando vai visita na sua casa, deixa aí nos comentários, tá ligado? Estamos tirando. Olha como a gente limpa a casa excelente. Fim deixar o salgadinho aqui dentro do armário e esqueci. Voltei pro quarto. Pra quê? Pra nada. Você é burro. Alguém quer ajudar aí? Vocês podem vir, entendeu? Não tem problema nenhum. A gente vai daqui a pouco no mercado comprar o almoço que a gente vai fazer, né, amor? Sim. O que vai ser de almoço? Vai ser macarrão com carne moída. E uma salada pro Diji, né? A gente tem que separar um pouco de macarrão porque ele não come. É, porque tem carne e ele não come. Vocês vão ter que aturar a gente com essas caras, tá, gente? Porque não é todo dia que estamos lindas, maravilhosas e com maquiagem. E com disposição pra fazer maquiagem, tá? Nossa, tu é feia. A Julia tá terminando de se arrumar pra gente ir no mercado comprar as coisas pra fazer comida. Tô com fome. Eu vou mostrar aqui, ó. Não, não vou mostrar ela se trocando. Ih, eu enchi o saco da Julia e ela vai fazer frango e requeijão. É. Então vamos, samurai. Eu tô toda descabelada, muito descabelada. Mamuraide. Chegamos aqui no mercado. Pegar uma saladinha pro Diji. É. Já pegamos aqui batata falha, de queijão, alho, né? E eu. Agora vamos pegar uma salada pro Diji. Você vai escolher o quê? Fechou? Tá bom? Fechou? Tem que comprar um negocinho aqui que eu preciso. Isso aqui mesmo. Bora. Bora, caipó. Tem mais alguma coisa? Pensa bem. Você pense bem. Pense bem pra não se arrepender, entendeu? Eu lembro. Opa. Opa. Eles falaram que vão levar a Coca, então não tem muito o que a gente comprar. Essa batata falha vai dar? Não. Desse tamanhinho? Não. Tá bom. Se ele esquecer a Coca-Cola, eu faço ele procurar. Eu faço ele procurar. Eu faço ele comprar a Coca-Cola. Saí, parar de comer, lá comer a Coca-Cola e depois levar. É. Se ele esquecer a Coca-Cola... Ainda mais que a gente já veio no mercado, né? Se ele falasse que não iria comprar, aí a gente comprava agora. É verdade. Com esse prato espetacular. É. Ele vai se babar todo. Vai se babar todo. E sem uma coquinha. Já tô vendo que eu vou ter que fazer um quilo de frango. É. Porque o dragão... Meu Deus, gente, o Fernando come tanto, tanto. É claro. Também tô cagado de fome. Eu tive uma ideia pra ele comer menos. A gente faz umas batatas fritas, bastante batatas fritas. Enche ele de aperitivo, aí depois a gente faz o prato principal. Mas tava muito boa ideia. É boa ideia, né? Boa ideia. Aí depois a gente vai lá e coloca comida na mesa. É. Chegamos em casa, a Flávia vai continuar com a... Com a louça. Com a new meta dela. Que é terminar essa louça, né, mozão? É. Nunca mais ainda tá bom, tá louco. E eu vou começar a fazer comida, né? Vou pegar o alho ali, vou cortar. Enquanto isso a gente colocou... Opa! Tá sem internet nessa casa, amor. Nete, por favor, viu? Melhores. Tá gravando. Já tá bom, então. Tá focando. Vocês acabaram de chegar. Olha quem acabou de chegar aqui. Tá acabando. O Kiji perdeu o valor? Perdi. O Kiji tá cansado. A gente acabou de chegar, né, amor? O Rodrigo, a gente vai terminar. Como assim? Eu não aguento mais ele. Ah, é? Ele falou que não tem nada nessa vida, então não tem nenhum. Ah, não acredito nisso. Uhum. Ele falou que não tem mais nada nessa vida. Por que você não tem nada? Entendi ainda. Porque ele é chato, todo mundo já sabe. Não aguento mais o Rodrigo. Você se atura por quatro anos. Aham, mas eu não quero mais. Não aguento. Ah, tá. Conta hoje. Aham, sim. Como é que você vai ficar sem o bobozão dele? É? Sem bobozão. Como é que vai ficar sem o bobozão? Sem bobozão. A Flávia já terminou de comer. A Flávia esqueceu de gravar. Uhum. E a Flávia já terminou de comer. O Fernando comendo como sempre, né? Porque ele não para de comer. E o Kiji tá com gripe. Empolgante. Daí, Fer, o que você achou do frango? Muito bom. O que você achou, mozão? Muito bom, amor. É maravilhoso. Eu amo. Topperson. O que você diz? Tirando o frango. Tirando o frango que ele não experimentou. Porque ele é vegano. É isso, né? Vegetariano. Vegetariano. Ih, ó, tá garolando. Vamos colocar aqui pra gente assistir meu Mavado Favorito 2. Eu vou jogar uma alzinha. Tu não quer jogar? Porque tu não quer. É, foco na produção do meu cabelo. Você foca em fechar o olho. Minha boca, inclusive. Nossa, só a paleta do meu. É, ó. Acabou já. Olha lá, bem perto. Não pintei. Essa vai sair. Eita, ficou só na parte de cima, amor. Olha só. Gente do céu, ela é ótima em pintar cabelo. Vocês estão vendo? Mas é que ele não fixa, amor. Gente, enfim, esse aqui foi o resultado. Esse aqui foi o resultado, tá bom, menino? Ai, fica super duro o cabelo. Ai, fica super duro o cabelo. Já falou, meu querido. A escova ficou azul. Tudo ficou azul. Olha a minha mão. Olha só. Sai com água, isso? Sai com água. É pra sair com água, gente. Não deu muito certo, porque o cabelo dela é muito escuro pra essas tintas. É verdade. Enfim, pelo menos tentamos. Deu pra ver? Mas pelo menos como é que ficou? Não, não deu pra ver. Não deu pra ver, gente. Mas é isso aí. Se eu pintar o cabelo de azul, talvez não fique como vocês estão achando que vão ficar, entendeu? Talvez não fique tão bonito. Tá duro, né? Nossa, tá duro pra caralho, mano. É, é. É gelado igual o laque. Olha, cara, minha mão. Pintamos o cabelo da Julia de azul, porém não ficou tão azul. Gente, a gente tentou, tá? Não deu muito certo. É, ó. Aqui no claro, talvez dê pra ver melhor. Esse foi o resultado, tá bom? No cabelo de hoje, tá? Menina, se vocês querem uma dica aí pra pintar o cabelo... Ah, meu Deus. Olha a minha mão. Já ficou toda azul. Que droga. Se vocês quiserem uma dica aí pra pintar o cabelo de vocês, tá? Não comprem essa tinta. Sem olhar. Não usem. Não usem essa tinta. Essa é a nossa dica, entendeu? Dica de ouro aí pra você que tá começando, principiante nessa vida. Tá parecendo que tem cabelo branco, amor. Tá parecendo que tem cabelo branco. Não tá parecendo. A peça é tudo azul. Você que não sabe pintar o cabelo, sabe? Não tem culpa, amor. Não tem culpa se ficou assim. Ah, essa parte aqui ficou bonita. Olha aqui, gente. Ficou legal, amor, essa parte aqui? É? Aham. Ai, amor, é assim. Olha aqui, só vira pra cá. O outro lado. Isso. Olha assim. Eu me sinto foda. Ficou legal? Não ficou tão ruim, né? Podia ter ficado pior. É. Realmente. Ficou bem lindo, assim. Comenta aí embaixo o que você achou, se ficou top ou não. E aí, vamos fazer uma votação. A Julia pinta ou não pinta? Só que não pode ser esse mês. É, porque a gente não tem dinheiro. Porque a gente não tem dinheiro, né? Porque a gente sabe os próximos. Arrume aí um corte pro meu cabelo, tá bom? É. Por favor. Eu tava aqui penteando os cabelos do meu filho e ficou azul, ó. Olha os dedinhos se lambendo ali. Olha ali, gente, o cabelinho do Timo. Que fatura! Sabe aquela época que a gente era gótica quando tem 13 anos? Uhum. Fala assim, no meu cabelo eu posso fazer vários penteados. Vários penteados. Olha como eu sou festa. Agora eu tô emoitinho. Olha o filho sem cocô. Tá emo. Agora vamos fazer hardcore. Coqueiro. Hardcore. Filho, olha aqui, filho. Meu Deus, que menino mais lindo, mãe. Calma, tio. Ai, que lindo. Olha que bonitinho que ele ficou, mãe. Que lindo. Olha que bonitinho, mãe. A gente vai tomar um banho, né? Lavar meu cabelo porque tá precisando. Vamos? A gente vai tomar um banho. Tá precisando, mãe? Isso aqui tá fode. Amor, dá até pra fazer moicano, né? Dá, que é tão duro que tá. Tem toalha no banheiro? Não sei, veja aí. Veja aí o que tá aí. Olha isso. Não tem toalha. Vem, criançada. Vem, Bubu, vem. Cadê minha namorada? Cadê? Não sei. Hum... Gente, aconteceu uma coisa muito séria que a gente precisa muito falar pra vocês, tá? Que brincadeira. Não aconteceu nada. É que a gente cochilou a tarde. A gente foi tomar banho. Cochilamos a tarde. Daí a Júlia acordou ruim com a gripe. Vai no médico, meu Deus do céu. Já tava meio que pegando nela. Só que daí eu acho que o soninho e o ventilador piorou. Daí ela tá malzinha. O resto desse vídeo vai ser só assim, tá, gente? Espero que vocês gostem. Deixa o like aí embaixo. Compartilha com seus amigos. E... Você já tomou teu remédio? Que horas? Quando eu acordei. Acabou o flor de todo dia. Acabou Flávia e Júlia de segunda a sábado. No mês de março. Mas... A gente... Não achou como tá, amor? Mas a gente tá... A gente vai tentar... Deixa eu falar agora uma coisa muito séria. É sério, gente. Presta atenção no que eu tenho pra dizer pra vocês. Para de ser assim. Para, amor. Deixa eu fazer o vídeo certo aqui. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que a gente vai tentar continuar com Flávia e Júlia de segunda a sábado. Tá? Mas... Não é uma coisa tipo uma obrigação. A gente vai tentar, mas não vamos levar como obrigação. Porque foi muito cansativo. Muito exaustivo, assim. Mas a gente vai tentar. Se caso em um dia qualquer não dê pra postar o vídeo... Ela é muito chata, gente. Se caso algum dia não dê pra postar vídeo... Não dê tempo de editar... Não dê tempo de gravar... Aí a gente vai avisar no Instagram que não vai ter vídeo naquele dia. E vai ter só no outro dia, tá? Então se você não segue a gente no Instagram... Já siga! Quando não tiver vídeo... Num dia... Pode ficar tranquilo que vai ter no outro. Porque se não rolar... Vai ter Flávia de um dia sim, dia não normal, entendeu? Você tá vendo sua mãe, Timo? Sua mãe não me deixa em paz, cara! A tua mãe não me deixa, filho! Me ajuda! Por favor, me ajuda! Timo! O que você tem pra dizer sobre isso, Timo? Uma coisa que a Júlia me lembrou agora... É que se você quer falar, Ju, todo dia... Compartilha com seus amigos... Compartilha no WhatsApp... Compartilha no seu Insta... Compartilha no seu Facebook... No Twitter... Sei lá, qual rede social você usa. Compartilha pra chegar mais gente no canal... Pra gente conseguir alcançar um número ainda maior... Se a gente conseguir trabalhar nisso... E se a gente conseguir alcançar um milhão de inscritos... Aí a gente vai ter Flávia todo dia, né amor? Uhum... Se você assistiu a live de ontem, comenta aí... Hashtag eu via live! E agora eu vou encerrar o vídeo de hoje... Porque eu tenho que cuidar da minha namorada... Eu tenho que editar vídeo... E a gente ainda tem que dormir, né amor? Sub indo by broth3rmax Tchau